Em um só produto, você tem três necessidades atendidas. E é justamente para não faltar nada no pedal que a Syncros desenvolveu esse kit. E aí pessoal, hoje trazendo para vocês mais produtos Scotch, hoje componentes Syncros. Eu vou mostrar esse kit, ferramentas com caramaiola e bomba de ar, a bolsa de selinho com espátula e o suporte para Garmin. Vamos começar pelo suporte de Garmin Syncros XR. Ele tem o padrão de encaixe aqui, dos ciclocomputadores da Garmin e é construído em alumínio. Ele é montado diretamente sobre a mesa da bike e substitui o top. Ele é exclusivo para proprietários de bike Scotch montadas com a mesa Syncros XR. Vamos falar da bolsa de selinho. Essa bolsa de selinho, ela tem um volume de 450 mililitros e vem com um par de espátulas, para aquela hora do aperto de trocar o pneu. E a bolsa de selinho em si. Fechamento em velcro. Aqui você pode carregar o seu gás CO2, você pode colocar a câmara de ar reserva. E ela vai encaixada no selinho da bike. Já vem com parafuso para montagem na base do selinho. E é compatível com o selinho Syncros, que tem encaixes para parafusos. Agora bora para o kit caramaiola, ferramenta e bomba de ar. Vou mostrar em detalhe cada um deles para vocês. Ele vem com os parafusos para fixação na bike. Esse suporte é fabricado em fibra de vidro e nylon, o que faz ele ficar bem resistente e leve. A bomba vem com a borracha de segurança. Apesar do que o encaixe é bem firme. Precisa até fazer uma certa força para ele sair, mas isso é justamente para evitar que caia durante a trilha. E olha a qualidade dessa bomba de ar. Ela vem com o fechamento para evitar a entrada de poeira. Aqui é também a trava. Ela tem a mangueira para evitar que você force lá no bico da bike na hora de encher e pode acabar rompendo o bico ou estragando. Então essa mangueira dá essa flexibilidade para você encher com mais cuidado. E ela é uma bomba que gera uma alta pressão. E muito leve. Agora a cereja do bolo aqui, que são as ferramentas. Com um encaixe bem simples, você desencaixa com o dedo e puxa. E o que a gente tem aqui? Sem passar aperto na trilha mais, hein? Chave Allen, Phillips, Fender e Torx. E aqui, a famosa chave de corrente. Nunca mais vai faltar, hein? Chave de corrente no pedal. Isso faz uma falta, meu amigo. Acaba com o pedal. E olha só a praticidade do encaixe. Pedal que segue. Então esses foram os componentes da Syncros, que o ByCast recebeu. E em breve a gente vai colocar em prática. Se você ainda não viu os outros vídeos, a gente apresentou os capacetes ARX Plus, o Fuga Plus, o Oculus Vector e o Oculus Spur da Scott. Se ligue nesses outros vídeos aí na playlist. Em breve tem mais equipamentos Scott. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Bora pedalar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.